Esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita, vida! Olha, Rafaela, quer conhecer o baile de favela Nunca viu bala, nunca viu husky, talvez é um sonho na vida e adora Ah, meu sonho é de sarrar, ah, meu sonho é de botar O caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar Derrubando a concorrência O caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar Pô, pô, tá, pô, tá, pô, 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 tá Meu sonho é de sarrar, ah, meu sonho é de botar O caveirão toca no teu ouvido, tu fica tranquila, pode balançar Meu soro é de sarrar, meu soro é de botar Mas se meu perfume seca diferente Aroma gostoso de entrar pra minha cama Cheiro de uísque, cheiro de louça Tu volta pra casa com cheiro de dor Cheiro de uísque, cheiro de louça Tu volta pra casa com cheiro de dor Moleque é brabo de verdade No brabo da putaria No brabo da putaria Olha a Rafaela, quer conhecer o baile de favela Nunca viu bala, nunca viu uísque Talvez é um sonho, na vida é dora Meu sonho é de sarrar, meu sonho é de botar O caveirão toca no teu ouvido Tu fica tranquilo, pode balançar Meu sonho é te botar Meu sonho é te botar O caveirão toca no teu ouvido Tu fica tranquilo, pode balançar Esse meu perfume seca diferente Aroma gostoso de entrar pra minha cama Cheiro de uísque, cheiro de louça Tu volta pra casa com cheiro de tosse Muleque é brabo de verdade No brabo da putaria No brabo da putaria Isso é DJ Pião No brabo da putaria